Eu só quero te tirar de tempo O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tanto em desigualdade na cama com outros Pensando na gente que é tão desculosa Larga tudo e vem que a gente ainda pode ser feliz de novo E você topa hoje e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete o morgue nele, dá um fora nele Vai esboçando ele logo do coração E você topa hoje e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete o morgueiro, dá um fora E vai esboçando ele logo do coração Isso é pegada de rock O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tanto em desigualdade na cama com outros Pensando na gente que é tão desculosa Larga tudo e vem que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete o morgue nele, dá um fora nele Vai esboçando ele logo do coração E você topa hoje e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete o morgue nele, dá um fora nele Vai esboçando ele logo do coração Isso é pegada de rock E você topa hoje Alá, 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 alá Alá, alá, alá Alá, 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 alá Alá, alá, alá A CIDADE NO BRASIL